Viva os noivos! Viva! 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 Viva o noivo, minha gente Viva! Tão alegre e tão contente Viva a noiva tão parceira Viva! São botões de naranjeiras Viva o noivo, minha gente Viva! Tão alegre e tão contente Viva a noiva tão parceira Viva! Com botões de laranjeira Quando foi de madrugada A festança se animou Muita gente embriagada Pelo canto se encontrou E no fim da brincadeira Minha mãe amada de frente Abraçada com seu noivo Cantava todas contente Viva o noivo minha gente Viva! Tão alegre e tão contente Viva a noiva tão parceira Viva! Com botões de laranjeira Viva o noivo minha gente Viva! Tão alegre e tão contente Viva a noiva tão parceira Viva! Com botões de laranjeira Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL